Fala Família Experts, tudo bem? Família Experts Bitcoin, muito prazer Eduardo Smith e já deixa seu like, curta o canal, se inscreva, se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Que é isso que vai me dar um combustível, que vai me incentivar para eu continuar gravando o vídeo e ó, hoje você é meu aluno, você é minha aluna, então vamos fazer o seguinte, já se inscreva, já faça sua matrícula, é só você se inscrever no canal, deixa seu like, que ali vai ser a nossa chamada e quem não dá o like, toma falta na chamada, beleza? Olha só, vamos falar um pouquinho sobre notícias, tá? Isso aqui é bem interessante aí para quem está começando no mercado, Juliana Paz perde quase 500 mil após cair em golpe, entendo o motivo. Gente, olha para você ver eles, alô você que está assistindo e já caiu um golpe ou já está sabendo de um golpe? Antes de eu falar da Juliana, deixa eu falar um pouquinho sobre golpe. Simples, vou resumir para você em um minuto como não cair em um golpe. Qualquer empresa que te prometer ganhos fixos, seja de 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, sei lá, 50% ao mês, ou seja, um ganho fixo mensal é uma empresa golpista, tá? Ah, Edu, mas a empresa faz trade, ela lucra 30% e me dá 20. Mentira, é uma empresa golpista, tá bom? Não existe ganho fixo mensal. Juliana Paz caiu num golpe aí de 500 mil, tá bom? Então, vou resumir para você aqui, segundo o jornal, fala que aí ela tinha investido em uma empresa de carros que dava um lucro aí de 4% a 8%. Então, cuidado, tá? Cuidado com essas promessas aí mirabolantes. Deixa eu só resumir para você aqui mais uma vez. Ninguém é caixa eletrônico de ninguém. Se você quer lucrar, senta, faz um curso e aprende. Se você quer lucrar, pega o seu dinheiro, você mesmo investe e pega a rentabilidade. Só que o problema do brasileiro, ganância. Quer lucrar alto, quer sentar a bunda na cadeira e quer esperar o dinheiro entrar na conta. Pare de ganância, porque se você entrar nessa, você vai perder muito dinheiro, tá? 500 mil para Juliana, às vezes, não é nada, ou é, né? No meio que a gente está vivendo hoje, no tempo que a gente está vivendo hoje. Mas mil reais, que seja que você perca, pode significar muito, não só no seu bolso, mas no psicológico também, tá? Então, o recado que eu quero dar, cuidado com os golpes, tá? Qualquer empresa que te ofereça um ganho fixo é um golpe, tá? Se você está numa empresa dessa, se você está desconfiado, desconfiada, deixe aqui seu comentário aqui embaixo, que eu vou te explicar por que é um golpe mais uma vez. Mas eu já te falo com toda certeza do mundo, é um golpe. Prometeu o ganho fixo, estamos falando de um golpe, tá bom? É isso. Por favor, se inscreve aqui na nossa turma, é só colocar a inscrição aqui, ó, se inscreva no canal que você vai se inscrever na nossa turma. E dê o seu like, você fez ali a matrícula, respondeu a chamada, tá tudo certo. Segunda, quarta e sexta, tem vídeo pra você aqui, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.